Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou aqui no WhatsApp da cliente, aquela cliente desse computador aqui que eu vou mostrar para vocês, vou virar aqui a tela, desse computador que está com problema no SSD, então voltei aqui, agora vou passar o orçamento para ela, eu tirei a internet aqui pessoal, está sem internet para ela não receber ainda, assim que eu terminar o vídeo, eu conecto a internet, ela recebe esses arquivos aqui que eu estou mandando para ela, tá? Eu escrevi aqui em cima pessoal, cliente, eu escrevi aqui em cima cliente, apenas para preservar um pouco o nome dela, mas também não tem problema aparecer o nome dela, é um nome bem genérico, então não tem problema, não está tendo nenhum detalhes pessoais do cliente aqui nesse vídeo, então dá para eu gravar e mostrar para vocês. E vou passar o orçamento agora para ela, tá pessoal? Lembrando que esse computador é um computador que eu fiz os vídeos, né? Mostrando para vocês aí, quando ele chegou, a identificação do problema e agora a parte do orçamento. Esse computador pessoal, chegou, o cliente estava reclamando que estava demorando para desligar, ela apertava para desligar, demorava bastante para desligar, estava lento, dando lentidão, travamento, aí a gente fez uma série de testes e descobriu que o problema era o SSD, que ela comprou recentemente, tá? Não faz muito tempo que ela comprou esse SSD não, esse SSD aqui da Kingston, o A400 de 120 GB, e esse cara está com problema, a gente tirou ele, colocou ele no dock, no testador lá, no dockstation para testar ele, e ele está com a saúde e com a performance baixa. E com isso, o computador está travando, está tendo lentidões fora do normal, demorando realmente para desligar, que nem o cliente reclamou, então vai ser necessário fazer a substituição desse SSD. As outras peças eu testei pessoal, placa de vídeo, processador, memória, fonte, as outras peças estão ok, tá? Inclusive ela tem um HD aqui de 1TB, eu coloquei o sistema operacional no HD por enquanto, tá? E eu vou passar as duas opções para ela, eu vou recomendar que ela troque o SSD, mas caso ela não queira trocar, a gente mantém o sistema operacional no HD, só que aí vai ficar um pouquinho mais lento, né? Então o ideal seria ela trocar o HD, o SSD mesmo, né? Tirar esse daqui que está danificado, não que está danificado, mas que está com a saúde e com a performance baixa, ocasionando essas lentidões, e comprar um outro SSD. Então a minha parte aqui pessoal, deixa eu voltar aqui, a minha parte é apenas a mão de obra, eu fiz um orçamento aqui em PDF para ela, vou mandar aqui para ela, o orçamento, colocando a minha mão de obra, o valor da minha mão de obra, para fazer esse serviço, e a peça pessoal, ela vai comprar por conta, tá? E eu passei uma indicação, tá? Com certeza, geralmente os clientes pedem indicação, né? Eu passei indicação de um SSD muito bom, que eu indico para os clientes, né? Modelinho SATA, que é o SSD BX500 da Crucial. E eu passei também pessoal, do site da Kabum, por quê? Porque na Kabum, esse SSD está com 36 meses de garantia, então o cliente vai ter muito mais garantia, nota fiscal, tudo bonitinho. Então preserva mais, né? Fica mais, dá mais garantia para o cliente, dele comprar, se ele sair comprando aí, em qualquer site online, só avisando o preço. E olha que está barato, viu pessoal? Está barato e está bem competitivo, está o preço que está no Mercado Livre, na Kabum, tá? E sendo na Kabum, loja oficial, tudo bonitinho, com garantia, nota fiscal, aí eu vou falar para o cliente dar preferência para comprar pela Kabum, tá? A minha parte é apenas a mão de obra, aí assim que chegar o SSD, ela vai comprar o SSD, aí ela traz o SSD aqui para mim, ou ela manda direto para cá, ela coloca o endereço na hora de entrega, aqui na parte de entrega da Kabum, quando ela fizer a compra, ela coloca o endereço da assistência. O SSD chegando pessoal, estando nas minhas mãos, eu passei três dias para terminar o serviço para ela. Aí a gente coloca o SSD no lugar, formata, termina de limpar aqui, organizar os cabos, tudo bonitinho, deixa redondinho para ela e entrega para ela. Lembrando também que ela tem a opção de não comprar o SSD, se ela decidir não comprar o SSD, aí a gente termina aqui deixando o sistema operacional no HD. Mas são três dias, a partir agora da data do orçamento, são três dias para finalizar o serviço. Mas pessoal, até que não ficou muito grave não esse computador, é apenas esse cara aqui que está com problema, trocando esse cara, já é para resolver essas lentidões. Vale salientar também pessoal, que eu vou deixar bem claro no áudio que eu vou mandar daqui a pouco para o cliente, assim que eu terminar o vídeo aqui, eu vou mandar mais um áudio para ela explicando, que é um computador antigo, por ser um computador antigo, vira e mexe vai ter manutenção, pode passar algumas semanas, alguns meses, dá um problema aí na memória, na placa de vídeo. Então eu vou deixar isso bem ciente para ela também, que o computador dela é antigo, para ver se ela quer continuar o serviço, né? Porque às vezes a pessoa acha que vai mexer agora e nunca mais vai mexer. Quando é um computador antigo pessoal, a chance de voltar daqui uma semana, daqui algumas semanas, daqui alguns meses é alta, pelas peças serem antigas, né? Entendeu? Para peças já estarem mais cansadas, peças mais antigas. Beleza? Então, vou passar aqui o orçamento para ela, vou liberar a internet aqui, ela vai receber o PDF, vai receber a sugestão do SSD que eu estou dando para ela e vou mandar um áudio em seguida também, falando aí, explicando tudo isso aqui que eu expliquei para vocês no vídeo de uma forma resumida para ela entender também. Beleza? Então pessoal, qualquer novidade, assim que chegar esse SSD, assim que chegar aqui na minha mão, se ela comprar ou se ela não comprar, se ela decidir utilizar o HD mesmo, eu vou e volto aqui e gravo um vídeo, vou mantendo vocês informados. Beleza? Está dado o recadinho pessoal, vou ficando por aqui, se inscreva no canal pessoal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, um forte abraço, falou!